Tá aí, pessoal, chegando no quintal mais famoso de Nova Lima, um dos carros mais cobiçados da atualidade, hein? Mercedes C63 AMG, ano 2013, é a última versão aspirada desse carro, né? Depois eles colocaram o V8 Biturbo, lindo! Esse carro é muito maravilhoso, ele é o sedã de quatro portas, também muito comercial, tem uma excelente procura. Rodas, aro 18 AMG também. O interior dele foi um interior reestilizado, bem esportivo, com bancos em concha, teto solar, costuras contrastantes, não só na porta, mas também em todo o console. Essas costuras também são em vermelho, com emblema AMG no encosto de cabeça. O carro tá com 78 mil quilômetros rodados, todo revisado, excelente configuração, inclusive estado de conservação muito novo, pneus novos. É uma máquina, viu? 6.3 V8 de quase 500 cavalos. Vem comigo e manda um direct.